Antes era pegar os barreiros, né? Que não tinha poço nenhum. Levava a bacia na cabeça e lá tinha as pedras e a pessoa lavava a roupa. Aí levava o menino, dava banho lá. Aí quando chegava em casa, pra não ficar muito a pele ressecada, o modo sal, eu tirava um pouquinho d'água doce, que eu já carregava na cabeça de longe, aí botava na cabeça deles, tirava o sal. Aí no início a gente nem acreditava. A gente ficava pensando assim, como? Tirar o sal da água. Quando saiu, disse, como vai ser isso? Uma máquina que tira sal? Como? Aí eu falei até assim, e coisa do governo? Digo, não vai acontecer. Ela disse, vai. A menina falou. Mas aí, graças a Deus, veio. A gente bateu uma água, a alvinha, no caso, tem que comprar água mineral. E hoje, se você quiser passar ela por mineral, passa. A gente não tem explicação, não posso dizer assim, o tamanho da alegria. Mostrar o tamanho da alegria que eu tenho. A satisfação que eu tenho de saber que tem água potável. Música 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 Obrigado.